O projeto Diálogos sobre Masculinidades, Grupo de Reeducação e Conscientização para Homens Autores de Violência Doméstica está sendo realizado nas dependências da Polícia Civil de Manhuaçu todas as quintas-feiras. A idealizadora do projeto, o escrivã Ana Rosa Campos, faz uma avaliação da iniciativa. É um grupo de conscientização e reeducação para homens que cometeram atos de violência doméstica. Tem essa previsão de que o homem possa frequentar e seja também, às vezes, obrigado a frequentar esses cursos na própria Lei Maria da Penha. Então, aqui em Manhuaçu, nós criamos o curso, apresentamos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para que fosse possível que esses homens começassem a frequentar esses grupos de reeducação para entender que estão errados quando cometem violência doméstica. Então, daí, esses homens estão sendo determinados pela Justiça a fazer o curso aqui na Delegacia, junto das psicólogas Rayane Ferreira e Sara Assis. A gente sempre fala, a violência doméstica é um tema, é uma área da segurança pública onde você tem que fazer muitas ações multidisciplinares para que dê certo, para que você impeça o feminicídio, que das formas de violência contra a mulher é a mais bárbara. Porque é quando o homem, em razão de violência de gênero, o homem ou a mulher, por razões de gênero, ele retira a vida, ele assassina a sua companheira, a sua filha, a sua namorada, enfim. Então, você tem que trazer para o debate e para trabalhar junto da polícia outros profissionais, seja assistentes sociais, psicólogos, dentre outros. E esse curso, né, Diálogos sobre Masculinidades, está sendo feito aí, executado por duas psicólogas, através de um convênio firmado com a Faculdade Universit, que está também aí enviando alunos para um estágio supervisionado aqui. Então, eles estão aprendendo também, observando esses homens que estão aqui realizando o curso. Então, é importante sim, por quê? Porque quando você discute esse tema com os homens, eles se conscientizam que estão errados, eles, a tendência, né, e é o que a gente espera, é que eles entendam o que é a violência doméstica e não mais a pratiquem, tá certo? É o que eu sempre falo, Danilo, às vezes você retira a mulher do relacionamento abusivo, ela consegue sair, a gente pede uma medida protetiva, mas aquele homem não entendeu que ele está errado. Ele está sendo punido pelo que ele fez com aquela mulher, mas ele vai deixar aquela mulher, vai para outro relacionamento e vai fazer outra vítima, tá? Então, por isso que você tem que ir lá na origem do problema. A gente está tentando aqui em Manhã Sul, e espero que a gente consiga, né, é um projeto muito novo, mas tratar o problema. A psicóloga Sara Assis destaca que um grupo que busca recuperar homens agressores pode reduzir a violência doméstica. A gente já tem alguns grupos no Brasil e no mundo que demonstram esses resultados, né, de redução de casos de violência, de enfrentamento da violência, e também de casos de reincidência da violência doméstica, porque trabalha na questão de conscientização desses autores da agressão, né. E aqui, esse grupo, o Diálogo sobre Masculinidade, a gente tem uma perspectiva ainda melhor, porque ele integra a polícia também, né. Então, a gente ainda consegue estipular resultados ainda melhores. A gente, em 2020, né, com a pandemia, houve um aumento dessas agressões. A gente viu o aumento dessas agressões no Brasil, né, e quando a gente faz esse recorte com relação às agressões às mulheres, o principal agressor é um companheiro, um ex-companheiro. E ela não vai entrando numa relação com uma pessoa que é completamente monstruosa, né. A gente tende a pintar muito essas questões quando a gente fala de um autor de violência doméstica, ou como um autor de abuso sexual, como alguém que sai no meio da noite, do nada, um monstro. Só que não é assim. É alguém que está do lado, que está em casa, é alguém que está na casa do vizinho, é alguém que está na sua família, né. O que acontece é uma naturalização do perfil dessas pessoas. A policial militar Cabo Mayara destaca a parceria entre as entidades. A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, nós temos o intuito aí de estar somando forças, né, junto com a Delegacia da Mulher e a Rede de Enfrentamento aqui em Manhã Sul. Então, nós estamos unindo as forças e apoiando aí a Delegacia da Mulher, fazendo contato com esses autores, notificando eles, né, da situação da medida protetiva, do curso. Nós estamos tomando forças aí, verificando se esses autores, fazendo contato com esses autores, verificando se eles realmente estão cumprindo nessa medida, dando total apoio aqui à Delegacia da Mulher.